Música Olá alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Falaremos hoje sobre a natureza do texto dissertativo, dissertação. Todos nós sabemos que todos os tipos de texto tem regras e que são compostos por partes. Hoje falaremos da natureza do texto dissertativo. A dissertação é um texto em que o autor deve apresentar sua ideia por meio de palavras, da organização de palavras, frases e textos, desenvolvendo assim seu raciocínio ou analisando contextos ou até mesmo fatos e dados. O objetivo do texto dissertativo é argumentar, discutir e legitimar o que pensamos através da fundamentação, justificação, explicação, persuasão e de provas. Vamos ver como exemplo um texto de uma redação nota mil no Enem 2014. Música 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 Trata-se de um parágrafo argumentativo do texto da aluna. Não um introdutório nem um conclusivo, mas um argumento ativo. Notemos que a autora quer defender a ideia de que os meios de comunicação orientam a opinião pública. O interessante é percebermos o recurso que ela usa para tanto. Notemos que a autora se vale de exemplos históricos e contemporâneos. É importante se dizer que é um recurso muito inteligente, visto que é difícil refutar o acontecimento histórico como que foi citado pela autora. Trata-se de um exemplo com força de argumento. E aqui vale a pena uma dica para você que vai prestar a prova do Enem ou que está fazendo redações em suas aulas regulares. Use exemplos de fatos históricos ou contemporâneos para endossar a defesa do seu ponto de vista. Para reforçar a defesa do seu ponto de vista. Outra coisa interessante do texto que nós estamos vendo é a estrutura do parágrafo. Percebamos que a autora iniciou o parágrafo com aquilo que chamamos de tópico-frasal. A rigor, tópico-frasal é a frase que resume a ideia contida no parágrafo. Quase sempre está no início do parágrafo. Caso queira saber mais, acesse nossa aula no link ao lado. Notemos que ao final do parágrafo, depois de ter legitimado sua ideia com fatos históricos inegáveis, a autora fecha seu parágrafo usando a expressão impossível negar. Isso torna sua defesa de tese praticamente indestrutível. Então, devemos concordar que a organização das ideias transformadas em uma boa ordenação das frases e palavras concorreu para um parágrafo muito bem escrito. E essa organização escreveu a seguinte estrutura. Primeiro, no primeiro período, até o primeiro e segundo ponto finais mais ou menos, a autora escreveu seu tópico-frasal, uma espécie de microtese do parágrafo. Depois, na sequência, ela usou exemplos históricos para comprovar a sua tese. E no final do parágrafo, no último período, ela fechou suas ideias, sugerindo ao leitor que não há como negar o argumento utilizado no parágrafo. É importante que saibamos que dissertar é justamente organizar palavras para legitimar ideias através de argumentos e exemplos. E é justamente isso que a redatora da redação, da qual só vimos uma parte, fez aqui. Então, assista as nossas próximas videoaulas, leia muitos textos citativos, desde que bons, para que você tenha boas referências, tentando entender a estrutura que esses bons textos promoveram. E treine sua redação. Afinal, escrever é treino e hábito. E treino e hábito.